e fala rapaziada que você é bola conversando e usou 554 rota no zéudinha tá galera é eu vejo vocês e no na descrição o download tá levou chocaça que agora quem gostou do vídeo ela é que ela quiser um compartilha e ajuda a gente divulgar nosso canal e deixar o link zinho do emulador na descrição tá nada discord tá você pode estar baixando e tá conferindo isso aí o cara é que eu preciso a taxa bruxinha e já tem algum medo que eu fiz mim a estoura e venha a minha porção que velho o mágico com o mágico com o mágico eu peguei o pão mágico velho o cara eu precisava de força para mim a pegar essas pedras saca velho eu sei que é tenso ainda patrão e tá então aqui eu venho aqui essa água não aí tem pedra 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 eu tenho essas pedras que eu passo mas não preciso de passar para cá velho o traque tá dando bacana velho e os partos pequenos gargados que tá carregando a cache pegar essas vidinhas tô precisando de mais vidinhas velho ó tá esse porcão aqui rapidão aqui deixa eu pegar aqui não é pra cá então tem que descer pra cá e de coxinha eu peguei aqui e vamos explorar pra cá pra cá pra cá eu sou louco pra passar essa parte aqui velho na moral eu tô eu tô eu tô com a xini cagão vai de qualquer onda eu tô com a xini cagão eu gosto de me fazer alguma coisa aqui mas tá vou fechar os olhos e relaxar que ela vai será que eu tenho que achar o guaxinho aqui vai eu acho que não quando é que ele é filha da mãe Acho que não é isso Cara, porque morre, morre, morre Cara, esses insetinhos É enjoado, velho Essas bolotinhas aqui Olha o cara, velho Ali acho que já foi É toa Cara, esse lugar é tudo repetido Você passa pelo mesmo lugar umas 20 vezes Eu acho Tipo um labirinto O cara, velho O Agostini De novo Ah, a cidade é Pó, é Peraí Eu tô um pó aqui, é Pó aqui mesmo Cadê meu pó, velho Aqui, pai, esse cara aqui Tu tem lg pó, velho Pó, busca luida Ah, tu é um cara, velho Tu é traidor, bicho É, tu era um gatinho Eu te salvei, velho Me ajudei Personária Qual que é? Deixa eu levar pra casa Você pediu Me dá um item, né, velho Ah É Rúbia E eu acho que é isso, mano Ah, um corujão que vai falar, mano As cavernas das caudas Recupere os instrumentos E os peixes dos ventos Que estão esperando No rua Hum, agora sim, velho Cara, eu já tô gostando do joguinho Já Eu acho que é estranho Cara, eu acho que é esse lugar Que eu tenho que ir, velho Cabana da Bruxa É, tá um mistério, velho Você quer ir pra cá? Deixa eu ver Deixa eu ver Sai, sai, porcão Floresta misteriosa Eu acho que não é pra cá, não Porque Eu acho que não, velho Tem que ir olhando o mapinha Eu quero panto Não sei de que, mano Fique longe Realmente Aqui é tenso Galera, quem gostou do vídeo Deixa um likezão, galera Seja o nosso perbola Muito obrigado Até a próxima Valeu Fui